Música Presidente Zigue 20 até tem, mundo sei lá e avançou, banheira fundo continua a irrar. Música Presidente Zigue 20, Zoko Widodo e a terça semana, né? Russo Unidade, Russo Bloco e a Zemeira Tinarim Rúdua no Núdures na Rua, no Russo Mas Grupo Russo Nação Rua Núdunei, ela permite mundo, mundo tem bagueira fria, não tem que finalizar conflito. Joko Widodo até tem, Zigueira Lá Hapara e Danei, ela dificulta mundo avançar, mas que ela acolhia a direita com a bafuna e a Ucrânia. Presidente da República de Indonésia Indonésia espera líder principal economia Russo Grupo Rua Núdunei, ela concentra a ação, atua ajuda a recuperar a economia global, mas que é a divisão profunda e afunda a Ucrânia. O Ocidente acusa a Rússia a haló declaração irresponsável com nova possibilidade de usar arma nuclear desde a invasão à Ucrânia e a Fevereira do Libão, enquanto Rússia Moss, Dalaruma acusa a Ocidente a retróbica nuclear provocativa. Não só para os nossos povos, mas também para os povos do mundo. Ter o rescunho inicial, Russo de declaração Zigue 20, NBH tem Russo Reuters, kata que líder Zira, Russo Zigue 20, denuncia qualquer ameaça, Russo usa arma nuclear. Old War. Anec. Anec. Obrigado.